E aí galera, e aí galera E aí gente, e aí Raul Tudo bom? E aí galera, quero todo mundo em pé, todo mundo de pé, vamos ficar de pé gente Fazendo barulho galera Barulho galera Quem aqui curte o Youtube faz barulho Faz isso aí Muita animação galera Sente o som A criatura mais rápida, o ouriço icônico Sai da minha frente porque eu sou super sônico Não vai me parar nem o robotnik Eu sou o Sonic, eu sou o Sonic A criatura mais rápida, o ouriço icônico Sai da minha frente porque eu sou super sônico Não vai me parar nem o robotnik Eu sou o Sonic, eu sou o Sonic Você me conhece, Sonic o ouriço A criatura mais rápida no mundo que habito Incomparável, acredite a minha realidade Inaceitável A minha velocidade Chega o disparo, eu tô acelerado, o ouriço azulado com seus aliados Volto pelo certo, eu não faço o que é errado, a coisa mais rápida que você já viu Se me acompanha não chega no ouriço porque eu sou o ouriço Se liga, tô abalando no ouriço Rima não para, ninguém se compara, eu nunca dou falha Não importa a batalha, repara e dispara que eu sou o cara Toca no coração de quem me sentiu Nessa jornada, colete esmeralda, zoeira na estrada, meu rap é navalha cortando de longe Eu vim direto, Green Hill Sonic Sigo em várias direções, mudando as gerações Vamos lá, bateia, todo mundo com a mão pra cima A criatura mais rápida, o ouriço icônico Sai da minha frente porque eu sou supersônico Não vai me parar nem o robô de Nick Eu sou o Sonic, eu sou o Sonic A criatura mais rápida, o ouriço icônico Todo mundo com a mão pra cima Eu sou supersônico Nós somos no escuro como um pane nos circuitos Quero ouvir barulho, nós somos sete minutos O que eu sou o Sonic? O que eu sou o Sonic? O Sonic? O Sonic? O Sonic? O Sonic?